Vou mandar uma rodada aqui, mas eu não gostei muito desse tipo de vídeo, não posso assistir. Ele é achatão, sabe? O Harry, o que lá que não acontece nada é mais legal. O Harry, o Harry, o Harry... Você fez essas? Não, no, no Augusto. Nenhum, eu ciekia ela. Really? Por que você diz? Eu não sei, o que eu imagino que Augusto estáando... Mas se minha mãe já era uma vez, eu sempre lembro quando. Mas as plantas dela tanto vão ag制raw ser tão difícil... Awww, agora eu meia deslável para a planta. Ela é bem, então... Então, o que aconteceu com Augusto? Oh... O que é isso? Isso é apenas Augusto. O que é isso? E aí Eu acho que é só um E aí 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 A At the fair. Kurt? We... Mom. You had a summer flui. Was he cute? I thought he was very handsome. Oh my God. It... Well... Cool. Ow. Well, a little less. So... I don't remember. Wow. Hey, maybe we should keep looking around. Locked. Maybe the little key? Nope. Let's see. Nightshade? It was because he could only come out at night. Or stay in the... Okay, well, that's spooky as hell. August was just a kid. Did it have to be a freaky, imaginary... What about... Well, I was a teenager. If I had a little... It's different. I'm trying to say you were... I helped. I could have used... So August made a new friend for herself. Sheesh, what happened? Looks like the wall gave way. Water damage. What is this thing? It's the water here. Oh, that's why you said water damage. I get it. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No. God, look at all that... I'm up on my tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Well, what's that thingy back there? Hmm, it's... A maintenance? Is there any other way? I think there's a way to get in. Why are you... Well, if we could get into the cross... I'm not sure why... And also I... Like a skeleton. Listen, you can give it a peek. Hey. No. 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 Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não me lembro. Oh! Auguste was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with- Oh! A little co- I'm on the case. The cool stuff is so- What happened? I don't know. Oh! 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 I'm on the case so that I can take over this part. Oh! Ooh! Oh! 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 E agora, por novo? Não acredito. E agora, por favor, não acredito. Eu não sei o que eu mostro, né? Você deve... o quão? Eu não sei o que é o quão. Você provavelmente é muito... Uau! Veja você no outro lado. Isso é bom. Mãe tem que ver isso. Mãe, eu encontrei um caminho. Espere, eu vou abrir a porta. Onde é que você está? Olha, olha! Outra letra. Ele queria viver com a irmã em um barco. Talvez nós possamos descobrir onde é o barco. Parece que... Parece que é um barco. Uma casa. Hum... Eu não consigo ver isso. Talvez nós possamos ver um lugar. Talvez nós possamos ver um lugar. Go Mechanic! Oh, cara. Mas Auguste não... Ela quase fez. Não lembra a irmã? Eu lembro dela falando. Sim, bem... Tudo foi sexista. Então... Eu não vou ser... Eu nem mesmo... O que você quer dizer que não sei se... Eu posso fazer minha própria... O tipo de escolha? Eu não vou ser, mano. E Auguste... Auguste foi sorte. Ela é talentosa. Quando eu sou... Olha... Eu não quero... Eu estou brincando. Eu estou brincando. Ela e escuta. Ela fala. E ela fala. Oh, how fun! Wait, did they not get to use these? Aha! No videogames back then, I guess. Poor, deprived kids. Oh, my God, Aunt August. I have so many questions. Uh, I don't... This doesn't sound very... I know, how could you tell a little kid that getting picked on was their... I don't know if that's what she... It's right here! She's like, if people are mean to you... She never told me that kind of... I guess... Well, maybe, if Mother could have gone... I hope so. Poor kid. Did she get made fun of a lot? I think she got picked on, but she toughened up. What changed? I don't know. What's in here? That was my mom and dad's room. Well, dang it. I think... I think I could get this open. Awesome. Um, nice. Precious... This was to you... Subtle. To be fair, now I understand. Oh, you were a... Do you ever think... I don't know. You... Ha, 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 playing The Sims and... Yeah, you kids are wild these days. It's out there. It's out there. Você acha que ele encontrou o que te faz... Ah, eu amo. É 2000... Oh, é todo mundo... Eu quero dizer, o que você espera? Está sendo under esse carro... É por isso que eu não... Ok... Você está procurando... Right... Don't get too... Alright, alright... Olha só... Wow... Mom was even into theater back then... Huh... Wow... Brutal, Lori... Brutal... But... Kind of fair... Um... 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 Vou... Um... Como foi a coisa? Você estava certo. Há um escravo perfeito. Vamos dar uma olhada na porta. Esse aí está bom, gente. É legalzinho, mas...